Estou voltando mais uma vez aqui no canal pra mostrar pra vocês o que que acontece aqui na praia, olha só, a quantidade de lixo jogado na praia, aí no verão nem sequer começou ainda, mas ó, disse que é o mar devolvendo o lixo que as pessoas jogaram, mas tem mais. Aqui mais um, mais um, uma garrafa, mais um pedaço, uma latinha, tudo isso aqui na praia de Itapuá, Santa Catarina. Todo esse visual bonito e tal, mas a areia fica essa imundícia, infelizmente deixado pelas pessoas. Pra que trazer a data de corda na praia, ó. Esses objetos pequenos aqui são tudo plástico, isso aqui, as aves, os animais marinhos comem e depois morrem de fome. Então quando produzir o lixo, leva o lixo pra sua casa e tal, se você quer mais um, alguma coisa que troca mais. Mas a intenção é mostrar o lixo que é deixado aqui na praia, que infelizmente as pessoas não tem consciência e deixa abandonado aqui. E tudo isso vai provar. Olha lá, daí essas aves aqui, ó, que eu tô mostrando, comem esses pequenos objetos, ó, como esse, como esse, porque elas acham que são alimentos. Eu vou ficando aqui com mais esse vídeo e tal, volto logo mais amanhã, às nove da manhã de novo. Todo dia, às nove da manhã, tem um vídeo novo aqui pra vocês. Então, não se esqueça, fique comigo, acompanhe aqui, se inscreva na minha página, se inscreva no meu blog, visita os meus perfis nas redes sociais, tá? Que eu estou em todas as plataformas, mostrando, claro, essa, essa falha do ser humano de trazer o lixo pra praia e deixar aqui, ó, mais uma tampa de garrafa, plástico, embalagem de bolacha ou biscoito, como queira. Olha a quantidade, ó. E, no meu modo de ver, a prefeitura tem a obrigação de fazer a coleta desses lixos. E não faz. Um abraço e até o próximo vídeo.